O Pindaré faz 98 anos de emancipação política e estamos aqui fazendo um grande evento para parabenizar o povo de Pindaré por várias conquistas que tivemos hoje, parabenizar as pessoas que trouxeram o presente para Pindaré hoje, emendas para a pavimentação asfáltica, trouxeram uma torrabeta, trouxeram para o nosso município o Crais, trouxeram para o nosso município uma creche tipo 1, enfim, o Pindaré hoje está de parabéns pelo trabalho que nós estamos feito dentro da nossa cidade, dentro do nosso município, é só um começo, muitas coisas boas virão e aqui agradecer a presença do nosso governador, vice-governador Brandão e também não deixar aqui de agradecer também ao nosso governador Flávio Dino, porque tem feito muito pelo nosso estado e com certeza fará muito pelo nosso Pindaré. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto